Olá, amigos, muito bom dia a todos. Estamos abrindo mais uma edição do AgroLink News, o seu podcast diário do agronegócio, manhã de quarta-feira, hoje dia 22 de dezembro de 2021, e ao longo desta edição nós vamos falar mais uma vez sobre a ferrugem asiática e seus riscos, seus impactos para a produção de soja aqui no Brasil. Destaque ainda para a cultura do café, que teve redução neste ano, e ainda o novo zoneamento do trigo. Vamos trazer a previsão do tempo, atualizar os indicadores agrícolas, trazer também os destaques do portal AgroLink. Você já sabe, acessando o nosso site você encontra as principais notícias do agronegócio, as análises de mercado, previsão completa do tempo, tudo isso e muito mais. Então, passe lá em agrolink.com.br e saiba tudo o que está acontecendo no agronegócio. Destaque para as exportações de arroz, que devem ter um cenário promissor no próximo ano. A próxima safra é estimada em mais de 11 milhões de toneladas. No milho, a produção tem queda de quase 15% devido à seca na região sul. A projeção da primeira safra foi corrigida para pouco mais de 23 milhões de toneladas. Além disso, é notícia no portal que um projeto quer reconhecer a produção de café sustentável. Uma das ações é remunerar o cafeicultor, que preservar nascentes e também córregos. No setor de proteína animal, os embarques de carne de frango em dezembro seguem em elevação. As exportações da proteína in natura subiram para mais de 16 mil toneladas por dia, isso na segunda semana do mês. Estes e outros destaques estão todos lá em agrolink.com.br. Nós abrimos esta edição falando sobre a soja. Isso porque a soja perene está sendo apontada como a principal responsável pelos casos de ferrugem asiática aqui no Brasil. Os detalhes a gente confere agora com Elisa Malicheski. Muito bom dia, Elisa. Bom dia, Rivas. Como o portal Agrolink já informou, esta safra de soja já tem o registro das primeiras ocorrências de ferrugem asiática em lavouras de Roraima, São Paulo e no Paraná. Entre as principais causas da doença estaria a presença de soja perene nessas regiões. A planta costuma ocupar as beiras de lavoura e é hospedeira do fungo causador da ferrugem asiática. A leguminosa, de origem africana, é bastante utilizada em pastagens consorciadas e foi introduzida no Brasil na década de 50. Conforme especialistas da Fundação ABC, apesar das chuvas regulares em setembro terem permitido a semeadura logo no início do período recomendado, a ocorrência da laninha contribuiu para a observação dos primeiros sintomas da ferrugem asiática no país. A reportagem completa e os dados do consórcio antiferrugem da Embrapa Soja, você pode conferir lá no nosso portal. Rivas. Muito obrigado pelas informações da soja. Vamos agora para o café. É que o Brasil teve uma redução de 24,4% na produção de café em 2021, isso na comparação com o mesmo período do ano passado. Neste ano foram beneficiadas pouco mais de 47 mil toneladas do grão. A espécie arábica foi a que teve a maior redução, impactado por efeitos climáticos. No ano passado, o rendimento da produção do arábica foi de 33 sacas e meia por hectare. Já neste ano, atenção, a estimativa da Conab é de uma produção superior a 26 sacas por hectare. Mesmo com a queda na produtividade, o arábica ainda é o principal café produzido aqui no Brasil, representando mais de 65% de toda a produção cafeíra nacional. Vamos adiante aqui no AgroLink News, manhã de quarta-feira. Nós vamos agora saber como fica o tempo. Vamos até o portal AgroLink barra Agrotempo. AgroLink, a previsão. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, mais um dia que passamos com aquele registro de chuvas irregulares na região sul. Em Serafina Correia, no centro-norte do Rio Grande do Sul, até teve o registro de 38 milímetros. No leste de Santa Catarina, as chuvas ocorreram com uma melhor distribuição, mas com baixos volumes. Apenas um pontual de 40 milímetros em Orleans, assim como no leste do Paraná, especificamente em Pinhais, com uma estação registrando 38 milímetros ontem. Nós estamos monitorando, com um pouco mais de detalhes, a região sul por conta da forte estiagem que os estados vêm enfrentando. E na previsão climática, isto é, para os próximos três meses, infelizmente não temos indícios de uma boa perspectiva em relação às chuvas. As previsões continuam indicando chuvas abaixo da média durante todo o período de verão. Em contrapartida, o centro-norte do país vem apresentando chuvas acima da média e chuvas bem distribuídas. E este vai ser o comportamento esperado para esta quarta-feira também. Na região do Mato Piba, um corredor de umidade ligando a região amazônica até o oceano mantém as condições para chuvas. Inclusive, os acumulados poderão ser elevados sobre a parcela central do Tocantins, extremo oeste da Bahia e extremo sul do Maranhão. Esse corredor de umidade acaba influenciando também o norte de Minas Gerais e norte do Goiás. Mas sobre o centro-oeste, a maior influência vai ser da Alta da Bolívia, aquele sistema de ventos em 10 km de altitude, que favorece o levantamento de ar e, consequentemente, a formação de nuvens carregadas. Podemos esperar pancadas de chuvas fortes no leste do Mato Grosso e chuvas bem distribuídas entre o norte do Mato Grosso do Sul, Goiás e metade sul da região norte do país. Bom, na região sul, também temos perspectivas de chuvas para hoje, isso por conta do aprofundamento da área de baixa pressão e das altas temperaturas. Mas, novamente, segue aquele padrão de chuvas irregulares que podem ser acompanhadas de algum evento mais significativo, como queda de granizo, vendavais e muita atividade de raios. Fico por aqui e, para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente quarta. Muito obrigado pelas informações. Previsão do tempo passada limpo. Vamos agora atualizar as informações do trigo. É que foi definido, nesta semana, o novo zoneamento agrícola de risco climático, o ZARC, para a cultura do cereal de inverno. O repórter Sérgio Pastor nos traz os detalhes. O zoneamento agrícola de risco climático para a cultura do trigo foi atualizado para a próxima safra. As portarias com as novas indicações foram publicadas no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Entre as mudanças estão o melhor detalhamento no cultivo de trigo na região tropical, a avaliação de risco de frustrações pelo excesso de chuva no final de ciclo, além da adição de atualização de ciclos de cultivares na base de dados. O ZARC é um instrumento de política agrícola do governo federal, que garante e suporte às políticas de garantia da atividade agropecuária, chamado Proagro, e Seguro Rural no Brasil. O estudo, conduzido sobre a responsabilidade da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é executado pela Embrapa, com apoio de diversas instituições públicas e privadas. Para a cultura do trigo, o ZARC vem sendo atualizado todos os anos, para acompanhar as melhorias do sistema de simulação de riscos, a ampliação da base de dados, o surgimento de novas áreas e tecnologias de produção, além da necessidade de adesão com as políticas públicas para o setor, que são anuais. Nesse momento, está sendo realizada a atualização para a safra de trigo 2021-2022. O agrometeorologista da Embrapa Trigo, Gilberto Cunha, explica como é feito o uso da tecnologia baseada em séries históricas de clima. O novo ZARC Trigo buscou dimensionar os períodos de semeaduras mais favoráveis para a produção de trigo no Brasil, indicando aqueles onde os problemas de perda de produção por risco de natureza climática são menores. Também não descuidamos das chamadas doenças de difícil controle, que no caso são a giberela no sul do Brasil e a brusone na região tropical. Essas duas doenças exigem cuidados especiais da assistência técnica e dos produtores rurais em termos de manejo. Produtores rurais e outros agentes do agronegócio podem acessar as informações oficiais do ZARC por meio de tablets e smartphones. O aplicativo móvel ZARC Plantio Certo está disponível nas lojas de aplicativos. Os resultados do ZARC também podem ser consultados e baixados por meio da plataforma Painel de Indicações de Riscos. Para o Momento Agro de Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pela participação aqui no AgroLink News. Já que nós estamos nos aproximando do Natal, vamos agora trazer uma pauta especial para quem está pensando na ceia. É que recentemente a Conab divulgou as dicas das frutas mais baratas para passar a noite de Natal e a repórter Flávia Agnello fez um resumo dos melhores produtos e preços para você, consumidor. As festas de fim de ano estão cada vez mais próximas e a procura por produtos para compor as ceias tende a aumentar. Entre as frutas mais consumidas nas festividades, lixia, uva e pêssego se apresentam como boas opções para quem quer economizar neste momento. É o que aponta o 12º Boletim Proorte. De acordo com o documento, já em novembro, as cotações da lixia, por exemplo, registraram queda em torno de 52% na central de abastecimento de São Paulo. Tendência que deve se manter neste mês, como explica a gerente de estudos do mercado hortigrangeiro da Conab, Joyce Fraga, que também comenta o que esperar das cotações para uva e pêssego. Em relação à lixia, por exemplo, a sua colheita ocorre ali entre o final de um ano e o início do ano subsequente. Então, neste período, nós temos uma maior oferta do produto e, com isso, preços mais atrativos. Para a uva também, esperamos preços sem grandes disparadas, por conta da boa produção do Vale do São Francisco e também a entrada do produto de São Paulo e do Paraná. O pêssego é uma outra opção de frutas com preços mais baixos por conta da sua boa produtividade na safra deste ano. De acordo com a gerente, cereja, figo e mirtilo estão do outro lado da balança e apresentam tendência de elevação nas cotações. Esse comportamento de alta de preços para essas frutas é explicado principalmente pela valorização da moeda americana. Com isso, os custos de produção ficam mais elevados, impactando nos preços desses produtos importados. Além das frutas natalinas, o boletim divulgado pela companhia traz a análise das principais frutas e hortaliças comercializadas no país. Outras informações podem ser encontradas na íntegra do 12º Boletim Proorte, divulgado no site da companhia em www.conab.gov.br. Reportagem Flávia Agnello. Ótima reportagem, muito obrigado pelas informações. Chegamos aqui na reta final do programa de hoje, então vamos aos indicadores agrícolas. Hoje atualizando o arroz, saca de 50 quilos do grão irrigado, sendo vendida a R$ 80,00 em Boa Vista, Roraima, R$ 63,56, é o indicador do arroz em Paranavaí, no Paraná. Em Pelotas, Rio Grande do Sul, R$ 62,85. Já em Turbo, Santa Catarina, o arroz abre a quarta-feira, sendo negociado a R$ 60,05. Com estas atualizações, trazendo os indicadores agrícolas hoje do arroz, o AgroLink News vai ficando por aqui. Uma ótima quarta-feira a todos e amanhã, vocês já sabem, nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!